Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a amiga do vó. Oi galerinha, tudo bem? E a gente, como vocês vêm pelas toquinhas, pelos ingredientes, a gente vai fazer mais uma receitinha da Laurinha. O que é que vocês vão fazer hoje, Laurinha? Pão caveiro salgado. Vai ser muito bom. Gente, eu sempre ajudo a vovó a fazer e vai ser muito, muito, muito legal. É muito bom, gente. Para isso a gente vai usar um quilo de farinha de trigo, três colheres de açúcar, uma colher de sal, três colheres de fermento. A gente comprou fermento no mercado, o soro, mas se quiser pode pôr dois tabletes, né Laurinha? Sim. Dois ovos, dois copos de leite morno e meio copo de óleo. E a gente vai usar uma colher de madeira e uma bacia. Isso, para mostrar o que? Vamos lá. Vamos começar. Pode começar a cor da farinha? Pode, vai, Laurinha vai começar a cor da farinha. Aqui a gente vai pôr o quilo inteiro de farinha, de trigo. Pôs tudo. Vamos abrir, aí vocês abrem assim, ao meio da farinha, para poder pôr os ingredientes, né Laurinha? Sim. Isso. Agora os outros ingredientes a gente vai colocar tudo aonde, Laurinha? No liquidificador! Vamos lá então, Laurinha, quando ela enrola o leite, está aqui no liquidificador, para depois bater aqui, gente. Isso. Agora pode colocar no copo lá, Laurinha, depois traz para cá. Aí a vovó vai mornando o leite, porque por causa do fermento não pode colocar o leite frio. Gente, o ovos tem que quebrar na xícara, porque vai ficar podre, estraga tudo a gente receita. Isso, vamos lá, são dois copos. Vamos colocar dois copos separados para tremornar no micro-ópolis. Eita! Está dando certo, Laurinha? Sim. Vamos lá pegar um negócio para você colocar as casquinhas, Laurinha. Olha, Laurinha, pode colocar aqui, Laurinha. Eita! Esse tá bom, pode colocar no liquidificador? Pode colocar no copo. Vou ligar aqui, para aquecer o leite, né? Sim. 3 colheres cheias de açúcar. Vamos ver se mornou esse leite. A gente tem um monte de açúcar lá fora da rua, né? Agora, uma colher de sal? Uma colher bem cheia de sal. Pronto. Agora, 3 de fermento? 3 de fermento. 1. Vamos ver se fermentar. 2. 2. 3. 3 de fermento. Está aqui que eu vou pôr. Agora. Depois o sal? 5 óleo. 2. 3 de açúcar cheio? 5 óleo. Antes de pósper. Pode colocar esse leite lá já, olha. Que está morno. Aqui, põe ele? Não, põe lá para bater, né? Tudo no liquidificador. Deixa esse fermento para cá e põe agora. Pode jogar, amor. Eu já pus aqui, ó. Pode virar todo ele. Pronto. O outro leite. Pode virar todo ele. Pode virar todo ele, amor. Isso, assim. Agora, você vai medir aqui meio copo de óleo. O que eu não for usando, eu vou tirando daqui já. Meio copo? Isso. Pode colocar. Vou guardar as fermentas de óleo. Mais um pouquinho, amor. E assim? Aí, Laurinha. Aí, sim. Pronto. Agora, vamos bater. Vou guardar o leite. As coisas que eu não for usando, gente, eu vou tirando daqui para não ficar bagunça. Enquanto a Laurinha vai adiantando ali para roubar. O leite não vai utilizar. Conseguiu, Filho? Encaixou bem? Então, tá. Eu vou guardar o leite. Pronto. Pode ligar? Pode, meu anjo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Deu aí? Deu. Vamos lá. Pode ser cuidado. Agora. Veja tudo. Agora, Laurinha, você coloca aqui, ó. Faz tchau para a galerinha, Arthur. O Arthur chegou para a galerinha. Tchau, Laurinha. Isso. Vai colocando com o vaso e cheio. Vai. Isso. Eu estou na praia. Leva. Pode ser na praia, né? Pode tudo. Pode pôr, Laurinha. Vai tirando do perolho e vai mexer. Faz o leite? Deixa eu guardar isso aqui. O leite para que serve? O leite serve para ficar molinho. O leite é o violão, não é? É. Peraí, eu vou mexer para você assim. Eu não consigo. Bom, vamos mexer. Depois a gente vai pôr a mão, não é? Isso. Olha, Arthur, eu sei quem chegou. Acho que é a Bru, vai. Tá a mão na massa? Sim. Então, lava a mãozinha lá de novo. É, porque eu... É. Aí você vem aqui para você amassar. É. Pronto, gente. Agora pode pôr a mão na massa. Você pega a mãozinha aí, bem seca. O vovô vai tirar o terço. Talvez o vovô vai ter que ajudar você a amassar, né? Pode? Pode pôr, amor. Tá com a mãozinha lavadinha, bem limpinha? Sim. Então pode. Amassa. Agora para o vovô a colher. Pronto. Ai, que delícia. Nossa, minha mãe. Vai tirando da mãozinha assim, ó. É, porque... Olha, gente. Minha mão já é um pouco. Minha mão já é uma forma. Ai... Vou baixar o três, o Arthur, você tem no TV e tal. Deixa eu baixar o... Enquanto isso, eu vou mexendo. Nossa, você já é uma forma de massa. Ah! E aí, galrinha, como que tá? Tá quase Quer que eu ajude? Tá só Não Por enquanto, acho que não A produção tá ali, gente Tá tchau, produção Não apareceu não Mais um pouco, produção Minha mão ficou cheia de massa E eu tô aproveitando, sabe? Deu umas saboreadas Então, espere aí Olha, uau Como ficou a máscara Vou mostrar pra vocês Agora, ela vai dormir Ela vai dormir um pouquinho Olha, ela tá muito pesada Você viu, gente? Quase que pulou Aí ela vai dobrar a linha da mãe, né, Laurinha? Sim, ela vai crescer mais ainda A gente vai ficar uma bola Olha, gente Traz aqui, então, Laurinha Ficou, ó Revejendo Isso E ela vai ficar muito boa Eu vou ajeitar ela aqui Ó Eu vou ajeitar Aquela linha amassou Só que ela ficou meia fina Tá? Eu vou só Ajeitar Que a mamãe Que é mais Que é pior Gente, eu achei que tem tudo O jeito que a mamãe faz E quando terminar É Pra descansar Ó A gente volta com vocês Daqui uma hora a gente volta Tá, pessoal? Pra mostrar pra vocês Como ficou E para a mamãe Tá, então Até daqui a pouco Então, esperem aí Até daqui a pouco E, galerinha Não saem daí Vai ter mais diversão Galerinha O pão Cresceu Bastante Pode mexer no ar Lavar Lavar a mãozinha já? Não Então vai lavar Galerinha Olha, gente Como cresceu Que lindo Agora nós vamos cortar Eu vou cortar ele Sim, porque É Eu vou cortar ele A mesa já tá limpinha Ela já limpou a mesa Já passando Pão, toalha Pão, toalha Já deu bem Agora Nós vamos enrolar os pães Né? Sim Porque o fato Que é perigoso, né? Sim Pode passar agora Ó Ó O meu vai dar Quatro pães Galerinha vai dar três E quê? A gente faz assim, ó A gente faz assim Essa vez não vou lá fazer, gente Porque essa parte Eu não costumo muito a fazer A gente fez assim Estica ele, né? Aí bate assim Aí a gente enrola os pães assim Ó Olha que bonitinho que fica Aí a gente vai colocando aqui nessa beira Aí a mulher fica muito bom Desenrola e faz de novo Aqui, ó Esticou, você bate, certo? Aí Isso Agora você aperta ele aí, ó Ali embaixo dá uma apertadinha, ó Dá uma apertadinha Aí Aí depois vai apertando a mão A mão embaixo, aqui, ó Aí Olha que bonitinho, gente Conseguiu, Lailinha? Assim, Laurinha Aqui, ó Só Ai, eu não consigo Ó Assim, certo? Aí Você apertou Aperta ele assim Apertou e solta Aperta e solta Aí Ficou bonitinho Gostei Olha lá Faz os outros dois Ficou bem gordinho Ficou Foi no meio, Laurinha Ó Esse vai dar grande Porque essa massa Tá maior, né? Vamos lá Que ele não foi tão grande É Esse vai dar grande Você vai apanhar Você foi desobediente Cresceu demais Olha, gente Que legal Vamos colocar Aqui, Laurinha E daqui a pouco Ele vai crescer na forma Aí eu mostro pra vocês Por enquanto Ele só assim na forma Daqui a pouco Ele vai crescer mais na forma Isso Ficou bonitinho Essa daqui Vai dar um grande É Ó Eu vou esticar bem Vai lá Olha, gente Que bonitinho Ficou bonitinho Isso, Laurinha Vou colocar aqui Laurinha Vamos arrumar os seus aqui dentro Tá? Você tem que ir pra Laurinha Aqui Aqui E aí, Laurinha Isso, Laurinha Vai Espera Eu não vou ensinar você Eu só vai com a mãozinha Assim Só Isso Aperta Esse nadinho da mão aqui Ó Certo? Quando você vai Aí você volta Aperta Esse nadinho Aí você vai de novo Aí volta Tá bom, Laurinha Olha que bonitinho Ficou Olha que bonitinho Olha que bonitinho Que bomzinho da Laurinha Olha, gente Até que ele não ficou tão ruim Pode pôr aqui, Laurinha Ó Isso Agora, gente O que a gente vai fazer? Ó Eles estão na forma É A gente vai deixar eles crescendo Em mais 40 minutos Aí depois a gente vai assar E mostra pra vocês Depois de assar Pra que 40 minutos De mostra eles crescidos Né, Laurinha? Enquanto esses 40 minutos Vocês já vão deixando esse like Se inscrever no canal E ativando o sininho de notificar Foi Para quando a gente postar vídeo novo Vocês já saberem E ser o primeiro a assistir Então Vamos esperar 40 minutos Vamos contar aí Vamos contar Vamos contar Vem no relógio Daqui a pouco a gente volta Mostrar o pão crescido Tá bom? Tchau Então, galerinha A gente já deixou o pão Quantos? 40 minutos Acho que foi até mais Olha Agora não foi muito Cresceu Ficou muito bonito Teve dois que meio que abriam Um que grudou Dos pequenininhos Mas tá ótimo Agora vamos for pra Assar Tá bom? Mais meia hora E, gente O Arthur tá mexendo no armário E... Esse dente Estava mole Daí A Bruna tava aqui, né A produção E ela tem... E, gente Vou contar um segredinho A produção Pode contá-la? Pode Ela é dentista Então, ela arrancou esse dente Pra mim Que tava nascendo O outro atrás Olha Estava Vagrela Desses dois lados Então agora Vamos achar logo O que eu ia comer? Daqui a meia hora A gente volta com os pães assados, né? Tchau! Então, galerinha Já se passaram Trinta minutos Trinta minutos Já se passaram Trinta minutos E o nosso pão Está assado Agora eu acho Que a Laurinha Que sumiu Não vai comer o pão Porque ela não vai precisar Eu quero comer o pão Eu quero comer o pão Vou pegar o pão, Laurinha Vamos lá Vamos lá Quer o outro paninho? Vai, ajuda a vovó Ai, meu Deus Calma aí Deixa eu dobrar o meu Está quente Olha lá, Laurinha Olha, Laurinha Ajuda lá Cuidado que está quente Olha, pessoal Daqui a mão Olha que lindo Ficou lindo Cresceu um monte Ficou muito lindo Eu vou pegar minha faquinha Pega sem conta, tá? Olha os pequenininhos Já vou mostrar os pequenininhos Que a Laurinha fez Que até grudou aqui, ó Sem conta? Gente, a gente vai comer Sem manteiga Porque Olha, a Laurinha gosta Sem manteiga Olha os pequenininhos Que a Laurinha fez Que a Laurinha rolou Grudou um pouco Que a Laurinha rolou Ficaram muito grandes Até grudaram no outro Olha, pessoal Que delícia Agora nós vamos Laurinha vai cortar O pãozinho pequenininho dela Isso, Laurinha Olha ali Tem guaraná Eu não consegui lançar Olha, Laurinha Olha Olha o seu pão O seu pão O que tá aqui Põe a mão Olha só Eu não consegui lançar Olha, o Brasil tá lutando Nesse lado Nesse lado A geleca foi pagar Pela coisa Eu não consegui lançar Pela coisa Eu não consegui lançar Pesco 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 Dentro E olha Ai, que roubo meu dedo Tá muito vazio Vamos estar em primeira Mordida Pesco 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 Eu não consegui lançar O da vovô Da Laurinha Lá que a vovó Assim, pessoal Depois que a vovó tira Depois que a vovó tira Ele do forno Que ele tá quente Que a vovó faz A vovó cobre Com dois guardanatos Por quê? Aí deixa ele Um tempinho assim Tapado E aí ele abaixa Ele fica mais macio ainda Ele fica mais gostoso Mas vamos experimentar um pouco A Laurinha Vamos lá A Laurinha gosta dele quente E a Laurinha nem de margarina Não gosta Eu vou abrir Hum, gente, Laurinha Hum, muito bom, né? Aprovado Uma delícia, Laurinha Parabéns Com você que amassou Você que vai rolar Toca aqui Delícia Pessoal, muito bom Façam em casa, né Laurinha? Façam a receita em casa É muito gostoso O pãozinho saudável Pra dar café à tarde Uma delícia Bom? Então, deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito E ative o sininho De notificações Pra quando a gente postar vídeo novo Você já saber E ser o primeiro a assistir E deixe aí embaixo Nos comentários Sugestões de vídeos Desafios E receitinhas Receitinhas também Pra Laurinha fazer E agora nós vamos fazer Um leite com chocolate Bem gostoso Sobinho de tomate Na verdade E agora eu vou comer Tchau Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau